A CPI da pandemia tá a todo vapor e hoje de manhã eles aprovaram uma bomba. Aprovaram a quebra de sigilo fiscal de bolsonaristas importantíssimos na relação com Jair Bolsonaro, como o advogado da família, o Assef, e também o deputado Ricardo Barros, que parece ser o mandatário de todo esse escândalo de corrupção aí das vacinas. E além desses dois, teve a quebra de sigilo bancário e fiscal também do Bolsominion, Alan dos Santos, que vem se ferrando há vários dias seguidos. E mais pessoas relevantes no meio bolsonarista que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Telles. E se essa é a sua primeira vez por aqui, todos os dias nós combatemos essa onda de falso moralismo e mentiras que chegou até a presidência da república. E você contribui demais com essa tarefa apenas sentando o dedo no like, porque o like avisa pro YouTube que esse vídeo é relevante e mais pessoas deveriam ter acesso a ele. Então não se esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever e ativar o sininho se você ainda não for inscrito. E pra você que já é de casa, que acompanha e curte o nosso trabalho, você pode considerar, se tiver condições, assinar o canal por valores a partir de R$3. E agora bora, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, tá doido pra ver esses bolsonaristas mais poderosos ali se ferrando. E agora parece que vai, hein? CPI da Covid aprova quebra de sigilo fiscal de Ricardo Barros e de Frederic Vasseff. A comissão deu aval a mais de 180 requerimentos nessa quinta-feira. Senadores também aprovaram a quebra de sigilo bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Senadores visam avançar investigações sobre aquisição de vacinas, hospitais federais do Rio e propagação de fake news. A CPI da Covid aprovou nessa quinta-feira a quebra de sigilo fiscal do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, e de Frederic Vasseff, advogado da família Bolsonaro. A ação se deu um dia após Ricardo Barros ter sido incluído na lista de investigados da CPI da Covid pelo seu suposto envolvimento na aquisição de vacina Covaxin. Barros prestou depoimento à CPI da Covid na quinta-feira, dia 12. Sobre o Assef, senadores querem apurar se o advogado teve algum envolvimento no processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Eles estão falando da Covid-19 e vão acabar esbarrando em outras coisas. Porque o Assef, eu não sei se vocês lembram, que teve um dia, inclusive, que ele estava lá no Senado Federal. Durante o depoimento, se eu não me engano, foi durante o depoimento do servidor Luiz Ricardo Miranda e do seu irmão deputado Luiz Miranda. E ele estava lá no banheiro feminino, se escondeu no banheiro feminino. Ninguém sabe o que ele estava fazendo por lá. Então eu acho que isso pode começar nas vacinas e pode acabar chegando em outras coisas. Porque a gente sabe muito bem que esse Assef está envolvido em treta com a família Bolsonaro. E, inclusive, com ligação com o Miliciano, com o Queiroz, Adriano da Nóbrega. A gente sabe que o Queiroz estava lá hospedado no sítio dele, enquanto ele estava furagido. Então, não é flor que se cheire. E eu acho que essa quebra de sigilo da CPI pode acabar levando a identificar outros crimes que o Assef está envolvido. Eu estou ansiosa para isso. Vamos continuar aqui lento. Senadores pediram à Receita Federal a relação de empresas das quais Barros e o Assef participaram nos últimos cinco anos. Incluindo eventuais sociedades anônimas. Os parlamentares desejam saber o faturamento, a relação de notas fiscais emitidas, os maiores clientes e fornecedores e detalhamento do lucro dessas empresas. Além de informações relacionadas a indícios de crimes, fraudes, irregularidades ou comportamentos e movimentações atípicas. Os senadores também aprovam a quebra de sigilo bancário e fiscal do blogueiro Alan dos Santos, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, alvo de dois inquéritos em andamento no STF e de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nesta quarta-feira. Ao todo, os senadores aprovaram 187 requerimentos nesta quinta. Os pedidos visam possibilitar aos parlamentares avanços nas investigações sobre aquisição de vacinas por meio de empresas intermediárias, o uso de hospitais federais do Rio de Janeiro para desvio de verbas e o financiamento e a propagação de notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus. Em um dos requerimentos aprovados, Calheiros aponta que há, entre diversas pessoas citadas, registros de passagens de recursos e ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa Precisa Medicamentos, seus sócios familiares destes e outros investigados por essa CPI. Que, inclusive, hoje está lá o Maximiano da Precisa, que está só ficando calado, não está respondendo praticamente a nenhuma pergunta que os senadores estão fazendo para ele. Então, a gente vai ver o resultado disso nas investigações, porque ele mesmo não está contribuindo com nada. Também foram aprovados os requerimentos de convocação de Roberto Pereira Ramos Jr., presidente do FibBank, do advogado Marconi Nunes Ribeiro Albernaz e de José Ricardo Santana, empresário que participou de jantar no qual teria havido cobrança de propina por parte do então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O ex-diretor nega acusações. Vamos ver os requerimentos aprovados. A Receita Federal, a CPI, solicitou dados fiscais sobre Ricardo Barros, Frederico Wassef, Marcelo Bento Pires, coronel da reserva e ex-assessor do Ministério da Saúde, Thaís Moura Amaral, assessor especial da Secretaria de Governo, Danilo César Fiore, Francisco Emerson Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, José Carlos da Silva Padueto, Global Gestão em Saúde, aquela empresa que deu calote no Ministério da Saúde na época em que o Ricardo Barros era Ministro da Saúde no governo Temer, RC6 Mineração, X Internet e Fibra, Instituto de Florestas do Paraná, Consultora Magalhães Barros, Centro de Educação Profissional Técnico Maringá, Acabê Magalhães Barros, locações. Os senadores aprovaram a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático de José Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Câmara de Regulação de Mercado e Medicamentos, SEMED, Empresa Brasil Paralelo, eita! Bem, então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, a CPI tá todo vapor, aprovaram a quebra de sigilo de várias pessoas muito importantes do núcleo bolsonarista e eu quero ver o circo pegando fogo. Eu tô doida pra ver a CPI nas próximas semanas, ficar de olho, ficar ligada nas próximas informações que vão sair depois dessa quebra de sigilo. Eu espero que seja autorizada, eu espero que o COAF também libere esses documentos sobre os investigados, sobre o ASEF, sobre o Ricardo Barros. Eu quero ver essa galera toda sangrando, eu quero ver o bolsonarismo sangrando, eu quero continuar vendo eles ficando cada vez mais enfraquecidos e a gente se fortalecendo cada vez mais e eu tenho certeza que os resultados da CPI não vão dar em pizza, porque todas as informações que a gente tem é impossível que isso tudo dê em pizza, né, galera? Me contem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês acham que pode dar em pizza, sim. O que vocês acham que vai aparecer aí dessa quebra de sigilo, principalmente do advogado da família Bolsonaro, do Ricardo Barros, conta tudo aqui pra mim aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho se você ainda não foi inscrito e beijão. Até a próxima!